Bom dia! Tá aí o gazebo da Mafalda Multiuso Olha que show! Essa parte aqui, que tá estendida Se chover, encostamos bem a Mafalda e jogamos por cima da Kombi Aí não chove na porta E quando não chove, temos uma área a mais Esse lado aqui eu ergui pra lá que não posso espichar Dá pra fazer duas áreas Esse lado de cá também dá pra espichar Dois janelões Se fechar tudo, tiver chovendo, frio, ficamos aí dentro com vista panorâmica Roupas ao fundo Esse é o gazebo da Mafalda Agora ninguém nos segura